Nesta segunda-feira os agentes da Polícia Civil interceptaram um caminhão de carga de frambo na Avenida Brasil, na altura da comunidade do Manguinhos, CV, na zona norte do Rio de Janeiro, e dentro foi encontrado fuzis e drogas. Segundo investigações do setor de inteligência e pelos policiais do 14º DP, Leblon, caminhão estava vindo da região sul do país, e o destino era abastecer as comunidades dominadas pelo Comando Vermelho na região central e na zona sul do Rio de Janeiro. A carga tinha 20 toneladas de frango, e num fundo falso, foram encontrados 7 fuzis e 2 toneladas de maconha, avaliadas em 3 milhões de reais de reais. Entendem que pode gerar um baque financeiro para a facção do Comando Vermelho da zona sul. Atualmente o CV domina 90% das comunidades da zona sul, restando apenas o Chapéu Mangueira e Babilônia, dominado pelo TCP. Na região do centro, tanto o CV e TCP dividem os comandos das comunidades no Catumbi, Santa Tereza, Gamboa e Rio Cumprido.